Toca lá, toca lá, toca lá mais baixo Toca lá, toca lá, toca lá mais baixo Suco lá, baixo, 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 suco lá Dança comigo pá, isto é futuro pá Levanta daí, vem cá rebolar O beat contra a gusta, tudo já Rebola na toma, então pra lá Fizem melato, então pra lá Xê, tá bem gostoso né É caso o tiro viva, baixo, suco lá Em Portugal, no cana, mambole Quem tá com firma, é vou dar dedem No clube, no rei, a musí, no fé Carina por nós, não há se poder Xê, olha bem pra mim Tu bola, perda, quer é competir E aí, nesse que o pá Tem que o duro pá Da nova é o pá Toca lá, toca lá, toca lá Mais baixo Toca lá, toca lá, toca lá Mais baixo, suco lá Baixo, 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 suco lá Baixo, 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 suco lá Bazu, 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 bazu E joli, joli, ninguém quer saber Bazu, 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 bazu E joli, joli, ninguém quer saber Bazu, 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 bazu E joli, joli, ninguém quer saber Ai, 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 tá brincando, quer? Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Tôcala, tôcala, tôcala mais baixo Tôcala, tôcala, tôcala mais baixo, suco lá Baixou, 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 suco lá Baixou, 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 suco lá Francisco Mendes, DJ Ibobeia Manuel Lopes, Mr. Amadeu Dede Vesa, Yannis Gil, Fernando Stassama Tchau, tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti